Olá, pessoal! Aqui é a Vívia da Loja Mundo do Queijo. Hoje eu vou falar pra você sobre o queijo canastra real do Luciano Helena. Então, pessoal, esse aqui é a peça inteira do queijo real. Você observa aqui que ela é uma peça grande, de 6 kg, aproximadamente, né? É o queijo LH, é um queijo de casca que não é lavada, né? É uma casca florida, tem um mofo. Então, aqui você observa que ele tem toda essa característica do queijo mofado da Serra da Canastra. E a gente tem ele lá no nosso site fracionado. Nós vendemos lá em pedaços de 500 gramas, 1 kg, né? Ou ele a peça inteira. Esse queijo do Luciano Helena, ele é produzido lá na Serra da Canastra, né? Que é em Medeiros, pela dona Helena, né? A dona Helena faz esse queijo lá com muito carinho. E eles têm uma filosofia bem legal, uma pegada bem bacana, que é que esse queijo é totalmente orgânico, né? Sobre a alimentação do gado, eles dão só pasto ou feno, né? E também o tratamento do gado é feito somente com remédios homeopáticos. Então, eles não dão nenhum remédio, nada que não seja homeopático. Então, isso traz, né? Transforma esse produto totalmente em um produto orgânico. O queijo real, né? Ele é uma peça grande. Aqui a gente traz hoje pra você esse pedaço aqui, pra você ver como é o interior dele, né? Você vê que é um queijo alto, ó. Aqui ele tem aquela casquinha do real. Ele é mofado, ele não é um queijo lavado, né? E esse queijo, ele tem uma textura macia, porque ele tem uma maturação entre 30 a 40 dias de cura. Então, é um sabor leve, né? Aqui pra você ver, ó, a textura desse queijo. Você observa que ele é macio, ó. Inclusive pra cortar. Então, é um queijo bem macio, uma textura muito gostosa. Você pode comer, assim, acompanhado com um vinho, uma cerveja especial, né? E derretido também, fica maravilhoso esse queijo. Então, tá aí uma opção pra você. Nós temos esse queijo lá no nosso site. Acessem lá em nossas mídias sociais, a gente tá à disposição. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau!